Apresentamos a você a nova extensão que protege sua vida. Nela você pode conectar diversos eletrodomésticos como aparador de grama, aspirador de pó, máquina de lavar, lava-jato e tantos outros equipamentos como também outras extensões maiores que quando conectados na extensão protegida estarão proporcionando proteção à sua vida. Agora você não precisa se preocupar em ser vítima de um choque elétrico nos seus equipamentos pois na hipótese de um choque elétrico a extensão desligará automaticamente. Mostraremos agora para você uma simulação de uma corrente elétrica que de alguma forma fosse passar pelo corpo de uma pessoa mediante um choque elétrico. Observem que no mesmo instante a extensão é desligada. E apesar de parecer com um disjuntor, lembre-se, disjuntor não te protege contra choque elétrico. Música 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 Música